O que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo O que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer Maravilha poder te amar gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância nos separou e o passado não foi tão ruim Nosso amor do destino selou, vem pra mim, vem pra mim Deixa minha boca, tira minha roupa, tira meu sossego Aqui com essa louca, essa garota está me enlouquecendo E eu tô querendo Deixa minha boca, tira minha roupa, tira meu sossego Eu tô querendo Deixa minha boca, essa garota está me enlouquecendo Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo É que é meu dia Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer Maravilha, canta aí É te amar gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância nos separou e o passado não foi tão ruim Nosso amor do destino selou, vem pra mim, vem pra mim Canta aí Deixa minha boca, tira minha roupa, tira meu sossego Aqui com essa louca, essa garota está me enlouquecendo E eu tô querendo Deixa minha boca, tira minha roupa, tira meu sossego E eu tô querendo Agora não está me enlouquecendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo E eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo FN o dia Semana Maluca